Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou a Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Dois nomes fortes surgem na briga pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Para este ano, o deputado escolhido vai ter um orçamento de mais de 300 milhões de reais para administrar. Deputados eleitos e reeleitos parecem ter formado grupos diferentes nesta eleição, que já tem dois nomes fortes, Belarmino Lins e Josué Neto. Os deputados que declararam votos para Belarmino Lins são Adjuto Afonso, Abdala Fraschi, Doutor Gomes, Álvaro Campelo, Dermilson Chagas, Doutora Maiara e Sinésio Campos. Os deputados que sinalizaram votos para Josué Neto são Cabo Maciel, Alessandra Campelo, Ricardo Nicolau, Wilker Barreto, Fausto Júnior, Joana Dark, Felipe Souza, Saulo Viana e Teresinha Ruiz. Ainda seguem sem voto definido os deputados Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, João Luiz, Delegado Péricles, Augusto Ferraz. Josué Neto e Belarmino Lins estão tecnicamente empatados. Eles precisam agora articular com aqueles que ainda não declararam o voto. O novo presidente da Casa Legislativa vai ter no orçamento de 2019 mais de 300 milhões de reais. Josué Neto fala que tem uma lista com os nomes de 16 aliados. 11 são novos deputados eleitos. Trabalhando esse diálogo desde o primeiro dia após o segundo turno. Isso é algo que tem sido dentro do que eu entendo e do que eu gosto de fazer, que são as relações pessoais e políticas. Alessandra Campelo faz parte do grupo que apoia Josué Neto. A gente encontra no Josué Neto tanto a juventude, o novo, como a gente encontra também a experiência. Ele já foi presidente, não é deputado de primeiro mandato. Internamente, há uma briga entre Josué e Belão pela administração da Casa. Nossa produção tentou gravar entrevista com o candidato, mas a assessoria informou que ele não poderia nos atender. Para este cientista político, Wilson Lima vai precisar do apoio do novo presidente da Assembleia. O governador Wilson Lima precisaria de uns 15 nomes para governar com alguma facilidade, para ter os seus projetos aprovados. E segundo a assessoria do deputado Serafim Corrêa, permanece, mesmo sem apoio, a candidatura dele como presidente. O coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes, foi confirmado em Brasília como novo superintendente da Zona Franca de Manaus. O anúncio foi feito pelo secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa, durante evento que marcou o início das atividades da CPEC. Menezes é doutor em planejamento e foi um dos articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro na Amazônia. Desde a última quarta-feira, a SUFRAMA foi vinculada ao Ministério da Economia de Paulo Guedes. Na primeira reunião do ano da Federação de Agricultura e Pesca do Amazonas, o governo do Estado recebeu nesta tarde, desta terça-feira, mais de 30 reivindicações do setor. Pelo menos 30 prioridades estavam na lista de reivindicações da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas. Os anseios fazem parte das melhorias que devem ser realizadas no setor primário e foram entregues ao secretário de Produção Rural do Amazonas. Propostas como, por exemplo, o fortalecimento da assistência técnica, o estabelecimento de programa de recuperação de ramais e vicinais e também medidas importantes com vistas a garantir a segurança pública na área rural. O secretário de Produção disse que neste primeiro momento estão sendo levantadas todas as questões do setor e que em 100 dias de governo, algumas medidas já terão resultados. Ele aproveitou o encontro para anunciar a volta da exposição agropecuária em Manaus. O evento não é realizado na cidade há cinco anos e deve retornar em novo local. É um pleito já antigo do presidente Munir e de vários representantes do setor de termos novamente a nossa exposição agropecuária que há cinco anos não acontece no Estado. O tenente Joselito Pessoa, acusado de duplo homicídio e de dupla tentativa de homicídio, vai responder pelos crimes no Conselho de Justificação da Polícia Militar. Ele já responde à sindicância por acidente de trânsito, pode ser expulso da corporação e o caso transferido à Justiça Comum. A Corregedoria da PM informou também que o Major Luder Nilson Lima, que foi baleado na coluna e corre risco de ficar paraplégico, responde na mesma instância às sindicâncias e processos administrativos. O Nacional fez o primeiro treino com praticamente todos os jogadores contratados para o barizão deste ano. O elenco foi montado às pressas e ainda não tem escalação definida pelo técnico Ader Baulana. Um dos últimos jogadores a desembarcar no Nacional foi o centro-avante Israel, que chegou na madrugada. Ele jogava no Gênios de Rondônia e promete brigar por uma vaga de titular. Espero poder dar o meu melhor aqui nesse clube e poder crescer e trazer grandes expectativas para a torcida. Ader Baulana conversou com a equipe. Diz que todos precisam se esforçar para ocupar a posição de titular. O treinador ainda espera mais cinco jogadores para então fechar o time. Essa equipe que está se apresentando, que apresentou ontem, se apresenta hoje, amanhã e na sequência, essa equipe foi montada em cinco dias. O Nacional estreia no Campeonato Amazonense no próximo dia 3 de fevereiro contra o Penarol de Itacoatiara. O Leão da Vila precisa mostrar para os torcedores que este ano o time vem com uma formação diferente que pode chegar à final do campeonato. Que há muito tempo isso não acontece. Nós temos que começar bem o campeonato, trabalhar bem durante o campeonato e terminar o campeonato bem. Esse é o nosso propósito. Torcendo aí para o sucesso do time. E na tarde desta terça-feira começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra um homem, possivelmente pescador, matando a golpes de machado um jacaré de aproximadamente três metros. As imagens foram gravadas em Urucurituba, no interior do estado. E nelas é possível ver o animal amarrado pelo pescoço na orra do município, enquanto o homem desfere os golpes. Ainda não há informações se o autor foi autuado por crime ambiental. E ontem a Agência de Desenvolvimento Sustentável lançou mais um dia de funcionamento para a feira de produtos regionais. Agora, além da quinta, a terça-feira também é dia de compras em um centro comercial na zona centro-sul de Manaus. Uma feira logo nos primeiros dias da semana. É no estacionamento do Manaus Plaza Shopping que é realizada a feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS. Todas as quintas-feiras são movimentados aqui mais de 50 mil reais. Dinheiro que cai direto no bolso do produtor rural. Na realidade, o shopping com a questão da compra eletrônica, eles vão ter que inovar. E essa inovação trouxe essa abertura desse espaço para os produtores dentro de shopping. Que isso aqui antes era um espaço a peso de ouro. A partir desta semana, a feira também abre as terças-feiras nessa unidade de compras, que funciona na zona centro-sul da capital. Para muitos produtores rurais, uma oportunidade única de vender os produtos sem a intervenção dos atravessadores. Uma dessas pessoas é a dona Branca, que com a cooperativa dela trouxe vários produtos para vender no espaço. É um espaço de qualidade, a gente não expõe o produto da gente de qualquer maneira, né? Então assim, tem toda uma estrutura, um cuidado. E por aqui se encontra de tudo. Desde pé de moleque feito na hora, a moda do cliente, até pão artesanal, livre de lactose e glúten. Os pães que não tem glúten que a gente trabalha é o de farinha de arroz, o de abóbora, o de cará e batata doce. Esses pães que tem o castanha, banana com canela, multigrão, ervas finas, eles são só para quem é intolerante ao leite. Mas não é só alimentos que estão disponíveis aos clientes. Quem vem para uma feira, ela não vem na realidade somente comprar o alimento para levar para casa. Ela quer se alimentar na feira, ela quer comprar artesanato. Então aqui nós temos três segmentos, produtor rural, nós temos economia solidária e temos o artesanato. Com tanta diversidade, não é difícil fazer as compras no início da semana. Afinal, terça-feira também é dia de feira. Que legal, né? Mais uma oportunidade para os trabalhadores rurais venderem seus produtos. E olha, a Maria iniciou nesta terça-feira mais uma missão de atendimento médico. Há comunidades ribeirinhas em regiões isoladas do Amazonas e do Acre. Serão quatro meses levando saúde a aproximadamente 20 mil pessoas. O navio Hospital Montenegro deixou Manaus nesta terça. São 19 anos levando assistência médica e odontológica para comunidades isoladas. Nesta missão, o destino é a calha do rio Juruá. Serão mais de 5 mil quilômetros com 12 paradas em municípios do Amazonas e Acre. A Marinha se propõe a fazer essa operação por um período de aproximadamente 4 meses. Esses 4 meses se propõem a atender a área do rio Juruá, médio e alto Juruá, especificamente nesse período em função do regime de águas. 28 profissionais da área de saúde vão atuar nessa operação. Para muitas comunidades, esse é o único atendimento médico que vão ter durante todo o ano. E o navio é equipado, inclusive com estrutura, para fazer pequenas cirurgias. A previsão é que eles atendam aproximadamente 20 mil pessoas. O navio tem raio-x, farmácia, laboratório, além de consultório médico e odontológico. É nele que trabalha a tenente Talita Mourão, dentista que vai para a segunda missão no Montenegro. Para ela, o trabalho vai mais além que o atendimento de saúde. A gente muda totalmente. A gente acha que a gente tem problemas, nossos problemas são mínimos na frente da humildade. E eles são tão humildes, eles nem acham que aquilo para eles é problema, entendeu? E a gente acha que é, mas não é. E a gente volta totalmente com a cabeça mudada. A primeira parada será em Cruzeiro do Sul, no Acre. De lá ele volta parando em outras 11 cidades. Ação importante para a comunidade Ribeirinha, né? E olha, às 10h50 tem o programa da comunidade, o Agora. E essa semana quem comanda é a Patrícia de Paula, que já está no estúdio do programa, para falar com a gente. Bom dia, Patrícia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabi. Ótimo dia a todos vocês. Para você que acompanha o nosso programa, para você que acompanha toda a programação da TV em Tempo, sejam sempre muito bem-vindos. Daqui a pouquinho o começo agora e vamos falar sobre um jovem de 19 anos que foi alvejado ali no ramal do Brasileirinho. Vamos trazer todas essas notícias e detalhes no programa agora. Vamos falar também sobre falta de infraestrutura ali no bairro Bela Vista. E olha que os moradores já não aguentam mais aquela situação. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa agora, a partir das 10h50. Eu aguardo vocês, porque esse programa da comunidade é a sua cara e tem tudo a ver com você. Beijo para você, Gabi. Até já. Até já. Só vi elogios de ontem, apresentação de ontem. Ah, obrigada, Gabi. Você também é maravilhosa. Tá certo. Obrigada, Patrícia. Até mais. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. A gente volta a se encontrar amanhã. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.